Estação Fractal Mica já te deserta, irmão, agora eu te acerto Como se fosse pedra Porque infelizmente daqui cê não sai salvo É como fosse pedra Você hoje é meu alvo e eu não acerto A verdade que dói, só que não tem como errar Aqui esses quatro zóis Porque a diferença é, irmão Cê até tem os quatro zóis Só que com eles não passa uma visão Porque é tipo tilps É tipo chip, você tem os quatro zóis Só que todos são milps O visual de já topar, mano Vai deixar 30 segundos de resposta para Fractal Vai que vai Cê tão capaz é essa rima Mas é a lata ultrapassada Foda-se o óculos que eu tô aqui É porque minhas rimas ficam embaçadas Independente do que você consegue ver Se a letra é convente ou não O importante é que eu chego agora Fazer uma improvisação com o coração Afinal cê falou uma fita a mais Esse assunto seu não vingou Cê falou que era sexta-feira a tese Mas hoje é domingo Tá entendendo, mano Eu sei que é a coisa, mano Eu falo qual que é a questão E pra você seria melhor Ficar no sofá assistindo falsão Do que virar batalha sensual Virar se acabar, acabar com a sua cara no chão Já deu pra você Não precisa nem justar uma rima, meu irmão Terminou, volta trinta segundos E eu também não deixava Mata ele e mata ele Mata ele e mata ele Mata ele e mata ele Tá entendendo, mano Esse que é meu recado Faz uma coisa Usa essa derrota de aprendizado Afinal, mano Não é questão de vitória É que cê não consegue ser protagonista Nem da própria história E agora cê quer ver aqui Falaças glórias Achando que tem conteúdo bom Faz as e má história Mano, na moral Isso aqui é ideologia E cê vai voltar pra americana De barriga vazia Eita Quero deixar, vem Mica Trinta segundos de resposta para Mica violentamente Mata ele Mata ele e mata ele Mata ele e mata ele Mata ele e mata ele Quer falar da própria história Somos um pescador de ilusões Eu cansei de ser figurante Hoje eu vim pra ser um dos figurões Cê entendeu? Agora, moleque Esse é o bagulho Esse é o esquema Se quer falar, agora as bosta Moleque, na batalha eu cheguei Já roubei a senha Por quê? Que é que eu falo? Fico assistindo Faustão É lá na Globo Aí, fraco, tá Ô, louco, meu Você perdeu de novo Aê, cê sabe, mano Que a rima é espicho Agora cê tá vendo Minha rima e tá falando Tá pegando fogo, bicho É desse bagulho Cê sabe, né, mano Que agora eu vou incendiando É nesse bagulho Mica agora Sua mente já tá amassando Por quê? Agora eu te explodo já Falando Katsu Tô colocando fogo nessa porra Isso nunca mais vai parar de queimar Pode chamar minha rima de Amaterasu Uau Caramba, amigo Pesadão mesmo Eu não entendo nada, mano Falou de Naruto É a mesma coisa que Essas referências de Naruto aí, mano Caguei Ser bem sincero Aê Renan vota em 3, 2, 1 Terceiro round Aê Pela ordem de rima Barulho para Fractal Barulho para Mica Um a zero pro terceiro Um pro terceiro E um pro Fractal Leite decide em 3, 2, 1 Terceiro round Parou, hein, vai bater volta Você começa, Fractal Seguimos assim, família Esse é o terceiro decisivo round Bate volta, Fractal na voz Quando você quiser Sorta a noise, DJ Vixe, mano Cadê a mãozinha pra cima, todo mundo? Cadê? Cadê? Energia positiva, pesadão, boladão Vem, vem, vem Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga o hip Hip Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga o hip Hip O dia até ganha Mas não foi as culto Talvez se não perdesse o tempo Em casa assistindo na Naruto Tá entendendo? Eu faço nesse baile Em vez de assistir anime Por que cê não tem no seu freestyle? Na moral Cê só fica no quase Quanto tempo sem rima Ainda consegue rimar fora da base Mano Na moral Tô atestado médico Pela falta de flow Tomo um atestado métrico Agora corta até o seu lado ciático Sabe, mano Fala o do agulho do ético asiático Falei até de asiático No rimo fora da base A diferença Eu rimo aqui fora do básico Irmão Essa aqui é a batida Perde tempo Sentindo Naruto Tô perdendo tempo cuidando da minha vida E tio Tô cuidando da sua A rima que é pesada E essa aqui é a verdade nua e crua Ah, é nua e crua Cê tá de tiração Vem anime O que tá faltando mesmo é animação Porque eu falo o meu recado Nada de foda-se Porque cê sabe, né mano Você se fodeu Ensino pra criança Mas essa aqui hoje não aprendeu É aquele speak René Duarte Vota em 3, 2, 1 1 a 0 Fraquital Pela ordem de rima Barulho para a Fraquital Barulho para a Mica 2 a 0 Fraquital